Ora, bom dia meus amigos, vamos falar da altercação entre o André Ventura e o professor Augusto de Silva. Eu estou estupefacto, estupefacto, eu vou-lhe chamar Sr. Ernesto, ao seu professor. Ora, livro para este vídeo dedicado ao Sr. Ernesto, 53 e está na minha tese de atormento em direito penal. Bom, Sr. Ernesto, este livro está na minha tese de atormento em direito penal. O senhor não percebe nada de direito, claramente. Devia ler umas coisinhas de direito. 53. Jorge Figueiredo Dias, o grande pai do Código Penal Português. Culpa e personalidade para uma reconstrução ética ou jurídica, ética, ética ou jurídica do conceito de culpa em direito penal. Em liberdade, culpa e direito penal, pós-fácil da 2ª edição, 1983C, páginas 273 e 278. Tem uma versão em alemão, publicada em 83, na ZSTW, 95, páginas 220 e 255. O professor Figueiredo Dias é tão craque que até tem a sua obra traduzida para alemão. Ó Sr. Ernesto, eu estou a chamar Sr. Ernesto ao professor Augusto Santos Silva, porque o nome do professor Augusto Santos Silva é Augusto Ernesto dos Santos Silva. Não é presidente da Assembleia da República. O Sr. Ernesto, parte-me do coração falar assim com o titulado de um álbum de sumarnia. Mas se o Sr. trata assim os seus pares, Sr. Ernesto, o Sr. só tem que ser tratado da mesma maneira. Se o Sr. quer ser respeitado, tem que se dar ao respeito. Então, o Sr. Ernesto diz ao André Ventura que os deputados que foram convidados para ir à manifestação foram para lá provocar. Até vou pôr aqui, não vou mexer no telemóvel, senão isto fica sem som outra vez. Ficou ontem sem som. O Sr. Ernesto, como disse o André Ventura, está mal informado. Então, o Sr. Ernesto, mesmo que eles não tivessem sido convidados para ir à manifestação, desde quando é que deputados eleitos pelo povo, eu sei que o Sr. foi professor de secundário lá de História. Eu sei que a sua área é História fundamentalmente e tem umas coisinhas de Ciência Política e Sociologia lá no ISCTE, a Faculdade dos Comunos. Já sabemos, já sabemos. Mas o Sr. chegou a pessoa catrático, Sr. Ernesto. O Sr. não é parvo nenhum. O Sr. não chama nem Sócrates, nem Relvas. Já estou com uma abrisada a falar com o Aquiles na Ilia de Domero. Se eu gostar de citar os clássicos, se eu não gostar de citar o Aristóteles e companhia, a Tom Valera e a Ilíada, do Homero, se fizer o favor, a Briseida a falar com o Aquiles, quando o Aquiles lhe dá uma lição de teologia acerca da questão divina e panteísta dos deuses, a Briseida, que era uma sacerdotisa, ficou muito surpreendida e disse-lhe Ah, eu perdoava um bruto. Oh, Sr. Ernesto, eu até perdoava um bruto. Eu até perdoava um Sócrates. Eu até perdoava um Sócrates ou perdoava um Relvas, porque esses são uns brutos. Agora uma pessoa com as suas qualificações, Sr. Ernesto, o Sr. não tem desculpa nenhuma, não tem desculpa nenhuma, para não perceber questões básicas da ética parlamentar. O Sr. é uma pessoa preparada. Como é evidente, não é um Lula da Silva. Eu sei que gosta do Lula. Oh, Sr. Professor. O Sr. Professor não, Sr. Ernesto. Sr. Ernesto, o Sr. não se comportou. Nem como académico, nem como Presidente da Assembleia Pública, nem como deputado, nem como titulado de um órgão de soberania. O Sr. está a ser parte do problema. Não está a ser parte da solução, Sr. Ernesto. Então, Vossa Excelência, por amor de Deus, diz que os homens foram provocar um dos senhores deputados tem 73 anos, foi esmurrado e pontapeado, e o Sr. tem o desplante de dizer que o livro da LGBT, que os miúdos foram lá legitimamente manifestar-se, é um problema, e não defende os seus. O Sr. é Presidente da Assembleia da República, Sr. Ernesto. Já sabemos que o Sr. foi trotskista. Já sabemos que o Sr. pertenceu à Liga Comunista Internacionalista com o Francisco Lousão e Companhia Limitada. Já sabemos que apoiou o Hotel Sarava de Carvalho. O Sr. apoiou o Hotel Sarava de Carvalho, um dos maiores criminosos da nossa pátria. Nunca se retratou. Nunca se retratou. Vossa Excelência apoiou o Hotel Sarava de Carvalho, um criminoso, um sanguinário, com sangue nas mãos, muito sangue nas mãos, provado em tribunal, e que o seu grande amigo Maia Soares perdoou e indultou. E o Sr. tem o desplante de dizer não podemos promover a violência, não podemos provocar. Ah, o hotel era um anjinho caído, Santo Gabriel. O Sr. apoiou o Hotel Sarava de Carvalho. O Sr. foi trotskista. O Sr. foi comunista, como é sabido. Oficialmente, os grupos de desventude de índulo trotskista que o Sr. pertenceu juntaram-se todos para fundar a famosa Liga Comunista Internacionalista, que era o que o Stalin queria. E Vossa Excelência, Sr. Ernesto, tem o desplante de dizer que o André Ventura e os deputados do Checo é que promovem a violência. Os comunistas, no mundo inteiro, mataram pelo menos 150 milhões de pessoas. Eu tenho grandes azias pelo meu pai, porque o meu pai e o meu avô foram comunistas, o meu avô de coração, o meu avô de forma explícita, o meu pai de forma implícita, de coração, seguramente, apesar de achar que ele votava PSD. Eu percebo que nesse tempo era muito fácil ser-se comunista. O meu avô, ao contrário de Vossa Excelência, Sr. Ernesto, o meu avô morreu no Tarrafal. Vossa Excelência nunca bateu com os costados em lá nenhum, nem em sua família. Vossa Excelência é um prevejeado. Vossa Excelência é um prevejeado. Por isso, Sr. Ernesto, o meu avô morreu no Tarrafal com o preso político de Salazar. Tenho moral para falar de se lutar contra o regime. Não venha dizer que o pessoal do Checo é toda uma camada de fascista e ridiculoto. Não, senhora. Há muita pessoa que gosta do Checo, como eu, que tem passado de luta contra o regime. O senhor não tem a legitimidade nem a autoridade moral de ser o arauto da liberdade e da democracia. Mas que mania que os comunos e os socialistas é que acham que são os donos da liberdade e da democracia? Mas quem é que vos encomendou o sermão? As outras pessoas podem ser de direita desde a conservadora, desde a securitária, como é o Chega. O Chega não é extrema direita. O senhor quer extrema direita? Eles falam comigo aqui no YouTube. Deixe-os vir. O André Ventura é um académico. É uma pessoa de cabeça. Não é um bruto. O senhor, o senhor Ernesto, é um académico. É uma pessoa de cabeça. Não é um bruto. Vamos ser realistas. Ou seja, as pessoas da extrema direita normalmente são abortamontes. Como é sabido. Levam tudo a reito. Não são académicos. Há um ou outro, mas é muito raro. Porque o conhecimento refina as pessoas. Como é evidente. O conhecimento intelectual evita a violência. A violência vem da ignorância. Como é sabido. Por isso, o senhor Ernesto de ignorante não tem nada. É uma pessoa preparada intelectualmente. Onde eu quero chegar é como é que o senhor Ernesto não defende os seus. O senhor é presidente da Assembleia Pública é o primos interpares de todos os deputados. O senhor tem a lógica trotskista comunista internacionalista ainda na sua no seu ADN psicológico. O senhor saiu dos trotskistas mas os trotskistas nunca saíram de si. O senhor deixou de apoiar o hotel mas o hotel nunca deixou de apoiar a si. O senhor apoiou sempre no cavalo errado. Apoiou o hotel Sarava de Carvalho. Apoiou o Meio Luz dos PTCL Apoiou sempre o cavalo errado. É uma coisa impressionante. A Meio Luz dos PTCL era uma senhora. Mas o hotel do qual o senhor nunca se retratou foi o político. Bem, se amar aquilo político enfim foi a pessoa mais violenta a risco-me a dizer só comparado com a Primeira República. O hotel Sarava de Carvalho o nível de violência é só comparado com os birros da Primeira República. Por isso ao senhor Ernesto como é que o senhor tem o desplante de dizer aos deputados do Chega que foi uma provocação. Foi uma provocação. Essa a ida deles à manifestação. Essa postura é uma postura de violência pura. Eu não sei o seu o seu percurso interno. Eu não vou fazer psicanálise aqui de bola ao senhor Ernesto. Uma coisa eu sei o André Ventura esteve muito bem em sair da Assembleia deixá-lo falar sozinho o senhor Ernesto deixou-o falar sozinho. O senhor insultou o deputado. O deputado o senhor deputado André Ventura chamou-lhe covarde numa conferência de imprensa porque o senhor nada disse o senhor Ernesto nada disse sobre o que estava a passar quer dizer eu tenho um patrão numa empresa leva-me uma chapada na focinha numa manifestação e o patrão não diz nada a pessoa fica bastante ofendida. É uma covardia moral Léo Figueiredo Dias já agora mas o que aqui claramente aconteceu é que foi que o senhor ficou amoado e o senhor Ernesto ficou amoado e ficou ofendido e em vez de estar a proteger os seus que está pago pelos contribuintes portugueses para proteger os seus diz a André Ventura em plena sede da democracia em pleno parlamento que a Assembleia da República paga pelos contribuintes portugueses que o senhor tutela o senhor Ernesto diz que a palavra que o mimoziou ficou muito ofendido com o mimo que era André Ventura vê-se ao espelho ou seja em vez de estar a defender os deputados ou pelo menos mostrar alguma solidariedade ou compaixão o senhor Ernesto o que é que faz? insulta se isto não é a lógica trotskista do senhor Hotel Trava de Carvalho não sei o que é o senhor continua a ser um apoiante do Hotel Trava de Carvalho inconscientemente o senhor continua a ser senhor Ernesto um trotskista inconscientemente o senhor continua a ser um membro da língua comunista internacionalista continua e não ontem eu estava a explicar ao senhor José Carlos que ficou muito curioso o vídeo de ontem estava com pouco volume porque aqui eu mal mexo aqui um bocadinho no telemóvel fica logo agora está mais direto mas fica sem som perde o som não sei porquê tenho que ter muito cuidado aqui nisto para não perder o som tenho que cargar nisto não estou na televisão isto aqui está sempre aqui nestas manobras para não perder o som tenho que pôr aqui isto no máximo porque senão perde o som e já sei que os outros vão gozar com esta logística mas perdeu o som porque eu mexi um bocadinho o telemóvel perdeu o som portanto estou a destragar estou a fazer aqui uma pequena interjeção para não me ficar muito irritado estou a começar o dia estou a trabalhar os senhores socialistas governaram tão bem o país senhor Ernesto que pessoas com com unhas qualificações têm que estar fora do país espetáculo e os senhores recrutam o lixo todo e o luxo desta parte sai todo eu não tenho um loutoramento senhor Ernesto não tenho um fiz um loutoramento em Psicanal em Estado de Londres fiz um loutoramento em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa e fiz outro loutoramento em Direito Penal também na Universidade Nova de Lisboa e estou à espera para ser chamado para defender a tese ou seja por isso oh senhor Ernesto eu bem já volto ao senhor Ernesto para me acalmar um bocadinho ontem estava a explicar ao senhor José Carlos porque é que o meu pai tinha tantos carimos no passaporte e como é que tinha possibilidades financeiras de viajar pelo mundo todo porque o senhor José Carlos e bem diz-me eu não sabia que a pobreza tem a ver com o senhor Ernesto a pobreza nos anos 70 nos anos 80 era uma coisa franciscana não via o euro como evidente era o escudo e o senhor José Carlos que era uma pessoa de famílias enfim de posses isso já o tinha percebido há muito tempo pronto era do mundo dos muito poucos que saía para fora do país porque era caríssimo e isso para fora do país especialmente viajasse à grande e à francesa porque o escudo realmente não valia nada no mundo inteiro e os ornados eram pequeníssimos e ninguém tinha possibilidade para viajar a não ser Maia Soares e companhia para a água peso de ouro por não sei quem mas o meu pai como trabalhava eu não quero aqui entrar em muitos pormenores eu disse aos seus acados os pormenores mas não quero entrar em muitos pormenores porque senão os outros também vão atrás eu fico muito ofendido se se me insultam a família a mim não me importo muito porque quem dá chuva molha se depois eu respondo à letra mas contra mim não há problema nenhum contra a família e contra pessoas que eu gosto aí é que metem o pé na argola e fizeram os outros fizeram uns vídeos muito giros justamente a mostrar o meu lado enfim canino o meu lado agressivo que eu gosto de ter porque ninguém ninguém me faz a folha eu se estivesse na manifestação vos garanto não me importo nada de ir à barra de tribunal mas o primeiro que me desce um carol levava e eu ir ao segundo e ao terceiro e ao quarto e ao quinto era até eu ir abaixo como eu estou sempre a dizer se me vêm a assaltar tenho que vir dois ou três e é bom virem com alguns apetreios porque senão vão abaixo eu não faço caráter há mais de 40 anos para me fazerem a folha vos garanto e estes estes rafeiros que agrediram um homem de 73 anos são uns covardes mas uns covardes minhas bestas se eu vos ponho as mãos nem sabem o que é que vos faço isto aqui não é uma ameaça isto aqui é só justiça isto aqui é legítima defesa os senhores vão agredir um senhor de 73 anos minhas gentes filhos de uma e de uma outra 73 anos o deputado do Chega pá ó gordo descanselado ó fininho toxicodependente ó pá por amor de Deus é esta gente que o senhor defende ó senhor Ernesto é esta gente que agrede pessoas de 73 anos é pá aumentam-se com pessoas do vosso tamanho e da vossa idade pá alguma vez eu era capaz de votar na mão uma pessoa de 73 anos por amor de Deus por amor de Deus eu não era capaz eu se levasse um carolo uns pontapés ou uns murros de um no velhote eu olhava e ria-me pô o que é que você está a fazer pá está maluco ou o quê e ria-me como é evidente era capaz de dar um empurrão é pá para lá com isso mas não lhe batia é pá alguma vez uma pessoa normal bate numa pessoa de idade ou numa senhora ou numa criança uns covardes uns chapadas nessa facinha depois vos partiu os dentes todos os seus filhos de uma ou outra e não posso ter as neiras eu posso ter as neiras no Youtube mas não gosto porque a minha mãe de como bem graças a Deus e o meu pai também mas como eu estava a explicar ao seu Zé Carlos ontem é pá eu quero ver se não me irrito muito porque senão o vídeo o vídeo fica muito agressivo eu estava a explicar ao seu Zé Carlos as razões profissionais do meu pai estar sempre na União Soviética e estar sempre pelo mundo todo a viajar quando ninguém podia o meu pai pagavam-lhe para ele viajar pelo mundo inteiro não vou aqui referir a profissão dele mas ele tinha uma profissão de príncipe das Arábias verdade seja dita porque viajava literalmente pelo mundo inteiro pago ou seja ele não desembolsava muitos estão ele ia a trabalhar como é evidente e então era pago a peso de ouro não a peso de ouro não era pago de forma principesca não tendo qualquer despesas quando é pá o meu telemóvel está uma coisa espetacular isto parece comunista está a virar à esquerda eu estou a falar o meu telemóvel está a virar à esquerda é uma coisa espetacular é esta é só sobre e então o meu pai teve a sorte o privilégio de viajar pelo mundo inteiro e me trazer aqueles brinquedos maravilhosos da União Soviética e todo o mundo que os meus amigos roiam-se de inveja e era um comunista de coração porque o pai dele foi preso político de Salazar e morreu no Tarrafalo apesar de ele provavelmente votar PSD porque ao que parece conhecia bem Balsamão e chegou a conhecer Sacraneira ao que parece e era uma pessoa que se movia nesses meios apesar de ter sido pobrezinho toda a vida ter vivido no bairro sobre o mundo toda a vida e andado de carocha toda a vida pronto era um comunista apuridouro de coração de afeto politicamente acho que votava PSD pelo menos é a informação que a minha mãe me dá e a minha tia por aí dentro que falava com ele muito política eu tenho as minhas suspeitas que ele trabalhava com serviços secretos tá tenho tenho o Sr. Sacraneira também me chamou a atenção disso porque naquele tempo quem ia para a União Soviética tinha que ter relação com os serviços secretos é verdade eu acho que o KGB nunca ele falava muito bem do KGB o meu pai falava muito bem do KGB estava sempre a contar as anedotas do KGB que havia lá estava sempre e ria-se muito o meu pai tinha um fascínio pelo KGB claramente e e o KGB enfim não é e eu também tenho um fascínio pelo KGB e não hoje e não hoje estou sempre a ler o que eles libertam os arquivos então o KGB é como os arquivos do Vaticano sabem tudo e então não é por acaso que o Putin é quem é vem do KGB não é por acaso a pessoa mais rica do mundo um dos homens mais poderosos do mundo se não o mais poderoso a seguir ao presidente americano foi um anticoronel do KGB porque é que será bom continuando então eu sei que houve uma pessoa do Sied que tentou recortar o meu pai para os serviços secretos portugueses ele não aceitou isso eu sei eu mexo muito bem nos serviços secretos como sabem e no ministério público o meu irmão mexe muito bem na polícia de Sied e noutras organizações em si mais sensíveis e tanto eu como ele nunca soubemos nenhuma informação como o meu pai tivesse trabalhado com os serviços secretos ao que parece nunca aceitou nenhum convite de ninguém houve um convite oficial da parte do Sied os serviços secretos externos portugueses justamente para trabalhar com eles na Rússia na União Soviética na altura não aceitou não acredito que ele trabalhasse com o KGB ou com outros serviços secretos que não os portugueses era demasiado patriota não acredito não acredito ele não era maluco por isso é que ele nunca se filiou a nenhum partido político nem nunca foi nunca teve atividade política eu acho que o meu pai tinha um medo avassalador de lhe acontecer a ele o que aconteceu ao pai dele de ser preso político e morrer num campo de concentração não estou a ver ele a lutar contra o regime português novamente quando era o pessoal comuna e de esquerda que estava a tomar conta do país por isso não estou a ver ele a trabalhar com o KGB para derrubar o Maio Soares ou qualquer coisa desse género muito pelo contrário ele votava PSD era muito moderado meu pai em termos de maneira de estar na vida por isso é que fez vida de comum na toda a vida uma vida humilde pobrezinha o verdadeiro comunista aquele que está sempre é esse é esse é Jólio de Sousa é aquele que nunca chega a lado nenhum nunca anda de Ferrari nem nunca tem casa na Quinta da Marinha o Maio Soares é que tinha aquele casarão num campo grande e com opinião ilimitada e o Sr. Ernesto com o seu casarão e o Sr. António Costa com os seus vários casarões e o Sr. José Sócrates com os casarões espetaculares e por aí a dieta esses é que são os outros da esquerda os comunistas normalmente costumam ser pobrezinhos os verdadeiros comunistas por mais em que o meu que parece do coração por isso eu não acredito que meu pai tenha trabalhado para o KGB mas dava-se bem com eles porque não havia hipótese ou se davam bem com o KGB ou não entravam na União Soviética se entravam na União Soviética levam umas palmas muito a sério ou outra coisa pior porque o KGB era mesmo muito complicado eu acho que o KGB tinha uma simpatia pelo meu pai pelo passado dele investigou como é evidente ninguém entrava na União Soviética naquele tempo antes do Murmelim cair sem um crivo avassalador da parte das autoridades especialmente o KGB e o meu pai como tinha o passado o pai comunista morto de um tarrafal o KGB ah este este é dos nossos e era e era tanto que o meu pai nunca ouvi falar mal do KGB eram sempre as andotas de estão uns meninos na escola lá na União Soviética e a professora pergunta então exemplos de animais que voam e um diz águia muito bem falcão muito bem e o outro diz corcodil e a professora oh menino corcodil mas quem é que lhe disse isso ah foi o meu pai e o que é que o seu pai faz trabalha para o KGB resposta da professora escola primária União Soviética voa, voa o corcodil voa mas voa baixinho ou seja KGB tinha este misticismo por isso voltando ao senhor Ernesto já me alcamei um bocadinho oh senhor Ernesto eu percebo este fanatismo pelo comunismo pelo trotskismo eu percebo eu venho de uma família desse género eu percebo mas o senhor não cresceu senhor Ernesto o senhor não cresceu do ponto de vista político o senhor continua a ser trotskista o senhor continua a ser da liga comunista internacionalista o senhor continua a ser eu estou a apontar para ali que estou a ter notas o senhor continua a ser não quer dizer apoiante do hotel no seu lado criminal não acredito que o senhor Ernesto também seja assim mas o lado político do senhor hotel o senhor continua a ser um subversivo à autoridade do Estado o senhor Ernesto começou a sua vida como professor do ensino secundário e nunca deixou essa lógica de um pensamento muito alimentar muito secundário nunca chegou ao pensamento primário nunca chegou ao pensamento fundamental que são as raízes das causas em termos filosóficos o senhor Ernesto arrisco-me a dizer que muito parecido com o meu pai essa é a geração acha que é um democrata mas tem o fascínio pelo comunismo pelo KPGB pelo trotskismo pela liga comunista internacionalista que a geração do meu pai e era isso que eu estava a explicar aos seus acaros eu compreendo o meu pai naquele tempo era espetacular o comunismo e o KPGB e os trotskistas e os talenistas aquilo era a banha da cobra pura toda a gente acreditava naquilo os filósofos franceses já vos disse aqui muitas vezes e principalmente as pessoas mais ilustradas e instruídas e viajadas como o meu pai aquilo era um espetáculo era fino França Jesus estava sempre nisso nos debates das maravilhas do comunismo soviético principalmente e agora é o comunismo chinês não sei se perceberam durante boa parte do século XX a guerra fria foi entre obviamente a União Soviética e os Estados Unidos era o comunismo soviético o Eldorado agora é o comunismo chinês que é o Eldorado os comunistas continuam a ser fonte de misticismo e de fantasia como é evidente o senhor Ernesto vem desse meio o Drão Barroso também veio do MRPP o Drão Barroso é mais refinado o Drão Barroso parece-me que Ana Gomes não Ana Gomes também vem do MRPP a senhora saiu do MRPP mas o MRPP nunca saiu dela continua a ser MRPP a senhora Ana Gomes o Drão Barroso acho que abriu os olhos mesmo o Drão Barroso devia ser presidente da Comissão Europeia ser primeiro-ministro muito próximo dos americanos acho que deixou mesmo a lógica do MRPP parece-me a mim mas a K7 ficou lá há muito tempo porque isto é uma lavagem cerebral que os comunistas fazem às pessoas porque os comunistas são muito sedutores são muito sedutores o pior é aquele que deixa de ser comunista e acha que é socialista é que o Drão Barroso aí tem mais o meu respeito porque passou de um lado para o outro já não sou comunista vou para a direita centro-esquerda segundo o Balsemão mas pronto PSD é direta cá para nós é uma direta muito fofinha só para a escolha e que vá que Silva é que foi verdadeiramente uma direta a sério PSD em relação ao regime obviamente que era centro-esquerda como dizia Sá Caneiro e Balsemão mas Sá Caneiro morre em 1980 por isso é que eu não me lembro dele eu nasci em 75 mas realmente eu reconheço que pronto os comunistas são muito sedutores e os que passam de um lado ao outro esses são capazes de crescerem do ponto de vista político ou seja o Drão Barroso acho que largou mesmo a lógica do MRPP e a lógica comunista porque passou de um lado ao outro os piores são os que se tornaram socialistas porque o socialismo enquanto que o Partido Comunista é sério são ditaduras mas é a mesma política é a ideologia pura que entram mesmo naquilo não são nem de perto de longe tão maus como os socialistas clássicos que se tornam burgueses o comunista tem aquela lógica miserabilista tem aquela lógica do pobrezinho não é? não seria elite como é evidente mas o socialista não o socialista vangloria-se de ser rico o comunista não o comunista há um ditado na União Soviética e na hoje Rússia que diz-me a casa onde vivos e diz-te quem és? ah pois aqui os comunistas os senhores de riqueza nem pensarem nisso não é? os socialistas não os socialistas adoram os os luxos como se pode constatar pela senhora Ana Gomes e pelo senhor José Sócrates e companhia e pelo senhor António Costa e pelo senhor Ernesto por isso os socialistas os comunistas que se tornam socialistas como foi o caso do senhor Ernesto são os piores são os piores como aqui se pode ver porque tem aquela lógica de superioridade moral de serem os coitadinhos vítimas da história típico comunista com o misticismo do comunismo ser uma superioridade moral em relação aos outros eu conheço esse meio senhor Ernesto a minha família vem desse contexto não lhe reconheço autoridade moral nenhuma para falar de uma forma potulante sobrancelha arrogante e de certa forma deselegante para que os deputados do Chega dizer que eles estão a provocar os outros quando são convidados para irem à manifestação e mesmo que não fossem convidados são deputados eleitos pelo povo vão onde quiserem a não ser que a democracia é só para os socialistas a democracia é só para os socialistas para os outros já não é democracia um nível LGBT merece a sua intervenção outras coisas a fiz merecem a sua intervenção quando deputados da casa que o senhor tutela que o senhor dirige são agredidos inclusive um senhor de 73 anos morreu ao pontapé o senhor lá não diz senhor Ernesto o senhor só tem um caminho é a porta da rua a porta da rua é a serventia da casa eu disse aos meus subscritores no sábado a tentar fazer uma espécie de meio termo entre o Chega e o Bloco de Esquerda e o Presidente Comunista e o PS não devemos ter ódios devemos ter uma relação cordial com os nossos adversários conceptuais não são inimigos os socialistas não são inimigos os comunistas não são inimigos o Bloco de Esquerda é pá ó senhor Ernesto estou a falar para o boneco eu estou aqui a tentar acalmar as hostes e vossa excelência está sempre a atiçar o fogo até o senhor já é uma pessoa de provetidade parece um miúdo a falar ó senhor Ernesto eu estava a dizer é pá eu preciso dos socialistas eu preciso falar com o Estado eu preciso falar com o Ministério Público é pá quer dizer eu tenho que ter uma relação cordial com os socialistas e tenho ó senhor Ernesto eu tenho uma relação muito cordial com muitos socialistas seus colegas inclusive governantes o senhor Ernesto é que parece ainda viver no tempo do Hotel Sarava de Carvalho e do trotskismo o qual o senhor foi e liga com o Ministro Internacionalista ó senhor Ernesto de duas pessoas mais novas eu tenho 48 anos o senhor Ernesto tem quase 70 67 se não me falha a memória tem quase 20 anos mais que eu ó senhor Ernesto o senhor não acha que devia ser uma parte da solução é pá tenho lá noção das coisas está a colocar os partidos políticos uns contra os outros como se fosse o preque não faz sentido nenhum é pá o Chega não é extrema direita se o Chega fosse extrema direita eu nunca na vida pertencia não eu não pertenço pertenço do coração eu não sou do Chega em termos de militância mas o meu coração está lá próximo agora eu não tenho eu aceitaria um convite de um partido político seja ele qual for inclusive o Bloco de Esquerda não creio mas inclusive do PS eu sou como uma pessoa que fez isso no moral eu não tenho cegueira ideológica eu quem me convence a mim são os líderes não é a ideologia quer lá saber de ideologia se o líder é uma pessoa séria e com ideias que me agrada eu sigo eu gosto do André Ventura por causa disso e gosto e gostava do PS fez isso mal por causa disso e do Jornal Ramalhães e do PS Cavaco Silva senhor Ernesto de si não gosto muito desculpe dizer-lhe isto mas não gosto muito porque vossa excelência está está a tiçar o fogo está a criar anarquia social e caos social porque aliás só agradeço que faça isso ao pessoal do Chega está a dar mais força ao Chega e ao André Ventura está a vitimizá-los está a vitimizá-los está a fazer deles um bote expiatório para os malos do país a população não é parva a população não é parva por isso é que não lhe dá nenhum protagonismo em termos de candidatura presencial as sondagens que são feitas o senhor Ernesto para candidato a presidência da República Zerinho é o último classificado juntamente com o seu amigo comunista Raimundo por isso senhor Ernesto é pá está a sair o tiro pela colátora está a dar um tiro no pé está a vitimizar pessoas que de vítimas não têm nada a esquerda que se gosta de auto-vitimizar a direita auto-responsabiliza-se por isso tem que ir senhor Ernesto muitas felicidades para a vossa excelência eu tive que falar do meu pai no meio do vídeo para me acalmar um bocadinho porque eu não quero insultar é pá eu não sou capaz eu não sou capaz de insultar titulares de órgãos de mania não sou capaz eu tenho um respeito institucional tremendo acho que vem talvez do meu pai eu não sou David Contragolia já tivemos um na família eu não quero insultar o senhor Ernesto não quero merece em público não em público não eu não sou capaz de dizer isso eu insulto o gordo descanselado e o toxicodependente mas esses são os totós agora titulares de órgãos de mania não sou capaz eu sou um institucionalista senhor Ernesto inalitado por vossa excelência dê-se o respeito dê-se o respeito aqui ninguém o odeia senhor Ernesto aqui ninguém o odeia é pá faça lá o matante corredial que o Chega o povo escolheu é pá que o senhor tenha a costela trotskista e comunista eu percebo e do hotel eu percebo é pá mas não faça isso caro amigo se me permite tratá-lo assim é não é uma boa ideia porque está a criar uma enorme fricção social é contraproducente é contraproducente dá mais votos ao Chega está a vitimizar as pessoas do Chega o André Ventura é academicamente muito bem preparado dá-lhe 20 a 0 o senhor é um homem da história e ciência política enfim sociologia não sei dez quantas isto que tem asteroides comunas mais uma vez tem pouca preparação intelectual comparado com o André Ventura os juristas são muito bons não foi por acaso que eu fui o Estado Direito eu sei como eles são eles são muito bons por isso tem que ir senhor Ernesto se eu tenho duas hipóteses ou o senhor se demite que não vai fazer isso ou o senhor reúna-se à porta fechada com o Chega é pá e faça as pazes com os homens é pá está bem em público não posso assumir ou fazer nenhum tipo de coisas mas os senhores têm a minha solidariedade do ponto de vista institucional pronto à porta fechada não quer dar a face em público fazia-lhe maravilhas mostrava humildade democrática mas não quer é pá pronto reúna-se com a vida parlamentária com o Presidente do Partido à porta fechada pronto em público há muitas acrimonas entre nós mas obviamente os senhores têm a minha solidariedade isso já chegava mostrava empatia mostrava solidariedade institucional se o senhor Ernesto não faz isso o senhor é que sabe da sua vida é pá está a criar um ambiente de preque que aliás o senhor foi apoiante do hotel em 76 até o senhor depois do preque o senhor continua a apoiar os comunistas continua a apoiar a ala mais radical do comunismo em Portugal o hotel estava de cravar ou seja o senhor Ernesto não é uma pessoa moderada o senhor já depois do preque continua a pensar continua a pensar como o preque o processo revolucionário em curso já acabou o senhor Ernesto já não há aqui nenhuma revolução como disse o senhor mas acaso estamos numa partidogracia os partidos é que mandam sim mas há possibilidade de não ser déspeta nem imperador ao gosto eu chamo-lhe senhor Ernesto para não lhe chamar imperador ao gosto tem que ir porque alguém tem que trabalhar senhor Ernesto para pagar o seu ordenado eu não pago contribuições em Portugal mas infelizmente infelizmente tenho que estar emigrado porque o senhor Ernesto pessoas como eu zuca fora do país que estes são cabeças pensantes não agradam os os tontinhos cancelados que estão sendo dependentes gotos de chugos é que estão a fazer bem no país a agredir deputados eleitos pelo povo boa sorte partilhem os vídeos subscrevam o canal o meu senhor o 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 senhor os seus deputados do Chega um grande abraço caros amigos a luta continua como dizem os comunistas o povo bem sido jamais será vencido muito bem ou seja é nisso os comunistas têm razão a união faz a força prefiro um lema menos comunista um abraço muito obrigado